Fala galera, estamos aqui no Startcast, o seu, o meu, o nosso podcast de cibersegurança, tecnologia, voltado para a comunidade MSP, né? E claro, a gente está com uma edição muito especial, que é a edição da TSC 2023, esse podcast está sendo gravado durante o evento, olha que exclusividade, só para vocês. E a gente não ia poder perder esse espaço e essa oportunidade de ouvir nossos parceiros, de trocar uma ideia, então, conteúdo de alto nível para vocês. Porque agora a gente vai para o que realmente interessa, bate-papo aqui exclusivo com o nosso querido Wagner, da WPA. Wagner, é um prazer ter você aqui com a gente, poder te ouvir, gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, falando sobre a WPA, tá bom? Olá, tudo bem? Sou Wagner, da WPA, já falou. Sou em Maracajú, Mato Grosso do Sul, interior do estado do Mato Grosso do Sul. A WPA surgiu desde 2010 lá, uma ideia de empreender, de começar uma empresa. A gente sempre teve o objetivo de atender empresas, né? Sempre foi o nosso foco atender empresas e tal, mas a gente sempre estava com a porta aberta ali para atender pessoas físicas também e tal, um break fix. Ah, fazia essa mesclagem, né? Exato, tinha uma loja também, vendia. E com o passar dos anos, foi dando muito certo, graças a Deus, sempre atendendo com honestidade, seriedade dos nossos clientes, tentando levar o melhor para eles. Foi dando muito certo. Há dois anos eu conheci a Start. Olha só! Há dois anos eu bateu a porta lá, Start, fui perto da pandemia ali, então eu senti uma necessidade de... Eu precisava que o meu negócio mudasse, né? Caminhar um caminho novo, uma ideia diferente. Não sabia o nome, não sabia, não tinha nem ideia. Ela maturando ainda, estava nascendo. Isso, não tinha tido nenhuma experiência diferente. E aí conheci o Lucas ali, a Start, o Rafael. E eles me mostraram o caminho e aí a gente acabou tentando... Entrou no mercado. Entrando no mercado de MSPs. E vamos dizer assim, estamos tentando virar a chavinha para totalmente ser MSP, mas... Sim, sim, é um processo, né? Isso, é, tem um processo, não é muito fácil, é trabalhoso, difícil, mas estamos lutando para que isso aconteça. Então, a gente é um MSP hoje, mas a gente ainda tem o nosso break fix, tem uma loja aberta, a gente atende alguns clientes ainda, mas focado sempre em empresas. Está fazendo esse movimento de transição, né? Exatamente. Que não é fácil, a gente tem conhecimento, tem entendimento de que não é simples, mas a gente fica feliz de ver que vocês estão aí na jornada, entenderam. E é exatamente aí já o gancho para a nossa segunda pergunta. Vocês conseguiram perceber que existe uma oportunidade no mercado de cibersegurança, tem uma demanda alta, você tem empresas de menores portos que não tem tanto aquele recurso, não tem aquela necessidade de um escopo tão grande de produtos que vocês podem atender, que há um espaço para atender. Então, você diria que foi mais ou menos isso que chamou a atenção de vocês para esse mercado? Exatamente, é um mercado gigantesco, né? Vocês mesmos falam para a gente, foi falado durante as palestras, né? Então, é um mercado gigantesco, tem oportunidade para muita gente entrar ainda. E a gente vê que muitas empresas estão inseguras, né? Então, nós temos que prover isso aí. Então, eu enxerguei isso, essa possibilidade, por isso investindo nisso, que é uma oportunidade gigante de crescimento, de expansão. E não só de crescimento, né? A gente, um dos meus pilares do meu negócio é a gente entregar o melhor para o nosso cliente. Então, entregar segurança para os nossos clientes é uma parte, né? Com certeza, é parte do propósito que vocês têm, né? Exatamente isso, entregar segurança para eles, né? Então, a Start veio para a gente exatamente nisso, né? Para alinhar. Alinhar é exatamente isso. Eu preciso entregar segurança, mas como é que eu vou entregar segurança para esse cliente? Puxa, eu vou estudar uma ferramenta gratuita para poder fazer isso? Não, mas eu tenho algo pronto. Puxa, aqui eu consegui. E aí, a gente tenta escalonar isso aí, né? Expandir isso aí. Cara, muito bom. E a gente sabe, né? Como estamos trocando uma ideia aqui, que é desafiador, né? Você falou que vocês estão nesse movimento de transição, saindo do Break Freaks, mas ainda não saiu, está movimentando ali. E a gente sabe que crescer, evoluir, conseguir realmente cumprir esse propósito, né? De atender, de cuidar de pessoas, garantir proteção, não é fácil. E aí, eu queria que você comentasse, assim, né? Na sua experiência, assim, além desse desafio da transição, né? Desse movimento, tem algum outro desafio que vocês estão encarando na jornada? Porque eu sei que empreender com TI, com segurança, é sempre desafiador, que vocês estão aí lutando para vencer. Compartilha com a gente aí. Empreender não é fácil, como você falou. Sim. Mas acho que é unânime entre todo mundo, né? Existem milhares de dificuldades todos os dias, né? A vontade de jogar toalha, ela bate, né? Acho que... Sim. Acredito que vários empresários, né? Com certeza. Mas, para mim, eu acho que hoje, até eu falei na hora que eu entrei aqui, né? Sim. Eu acho que o marketing, para mim, é o mais difícil. A parte da gente se expor, aparecer, estar... E já é um desafio que você está vencendo hoje. Olha que maravilha. Exatamente. É, exatamente. Eu acho que hoje, para mim, acho que um dos maiores desafios nossos, para nós, lá hoje, é... A cibersegurança em si é um desafio, não é fácil, é bem complexo, é um universo gigantesco. Mas a gente conseguir mostrar isso para os nossos clientes através do marketing saudável, de uma informação... Sim. Levar essa informação para ele, né? E como... Como transmitir isso, vencer... E vencer a timidez, a vergonha, né? Até a gente estava ali na palestra sobre marketing, exatamente sobre marketing, falando disso, e a pessoa levantou o braço e falou, né? Mas como nós, de TI, que somos técnicos, que somos mais... O cara que é empresário na área de TI, normalmente ele foi técnico, ele veio da área técnica, dificilmente... Sim, ele não aprendeu isso, né? Isso não está com ele, assim, intrinsecamente, ele foi aprendendo. Ele não teve que tentar. Exatamente, ele teve que empreender em algum momento ou escapou de algum lugar e aí, poxa, agora eu vou ter que empreender, vou ter que montar um negócio, mas eu sou técnico. Exatamente. E o técnico falar na frente de uma câmera... Como dá agora, né? Nossa, é difícil. Mas possível, mas é possível. Então é um desafio que você está aí percebendo que você está lutando para vencer. Eu posso dizer com a propriedade que você está vencendo hoje só de estar aqui com a gente, mas que legal, cara. E é isso, né? E, assim, o ecossistema, como a gente, você está percebendo que o pessoal está falando durante a TSC, é algo que a gente está lutando e é parte da nossa missão para a gente construir isso com vocês, que são nossos parceiros. Parte dele é justamente construir e possibilitar isso para vocês, para que vocês possam ter realmente acesso, além da solução, além da questão técnica, poxa, se desenvolver, desenvolver o marketing, vencer os desafios, ir atrás, para a gente é uma alegria. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho também de, na sua percepção, tanto aqui na TSC, quanto ao longo desse ano aí, desse tempo de parceria, que você tem percebido que esse ecossistema está agregando para você o fato de estar com a Start, com parceria, mas também de estar tendo a oportunidade de ter contato com outros empresários, com outras empresas de TI que estão na mesma jornada. Como tem sido isso para você? Nossa, é algo grandioso, né? A gente estar junto no ecossistema que está pensando na nossa aceleração, no nosso desenvolver. Vocês darem essa oportunidade para mim estar aqui falando, só de conversar com vocês aqui, de estar junto com vocês ali na TSC mesmo, fazer um network, entender o que é um network primeiro. Sim, ver na prática, poxa, como que é? Exato, estar. Então, isso é impagável, é gratificante, é muito bom, né? E eu, assim, falo que se você está na dúvida de vir para a Start, de estar aqui, cara, olha, é um ecossistema fantástico e que está agregando muito valor para os nossos negócios. Acho que para todos os que estão aqui, porque não é só o Fário, não é só... Só a ferramenta, né? Não é só a ferramenta, são pessoas, são negócios, são conexões que trazem, né? Então, aqui você vem... Ao chegar na Start lá, quando eu comecei, a primeira coisa que o Lucas fez para mim foi me conectar com outro MSP. Então, o Lucas pegou e falou assim, não, Wagner, tudo bem, eu joguei minhas dores para ele. Ele falou, não, espera aí, Wagner, eu tenho uma pessoa que você vai poder conversar. Eu falei, mas e essa pessoa? Vai querer falar comigo? Ele falou, não, fica tranquilo, vai, pode ligar para ele e que ele está te esperando para vocês conversarem. Então, isso é a Start para mim, né? Isso eu enxergo como um ecossistema que traz, agrega muita coisa junto. Não é só ferramenta mesmo, é o conjunto. Tem essa possibilidade de construir junto, que também é algo que a gente tem no nosso propósito, né? Trazer isso para vocês e a gente ir construindo. Não só dar oportunidade, mas assim, a gente aprende com vocês, entende as dores que vocês têm, quer levar isso adiante, quer ver vocês crescerem, porque a Start não cresce independentemente, a gente cresce com vocês. O crescimento de vocês é o nosso crescimento. Então, ouvir isso de você, ver que a gente está conseguindo, através do ecossistema, o seu contato com outros parceiros, com outras empresas, possibilitar isso para vocês, para a gente é recompensador. A gente fica muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E aí, caminhando, já para a última pergunta, veja só como o tempo voa, né? Como dizem, o tempo urge, não é? A gente sabe que estamos aí no finalzinho do ano, 2023, já está quase no fim. Praticamente foi, né? Mas é aquela coisa, né? A galera começa planejamento, vamos ali ver como vai ser o próximo ano, pensar nas ideias, nas ações que vão vir para o próximo ano. E aí eu queria, né? Que eu acho que quando você está planejando, você está querendo desenvolver ideias, nada melhor do que ouvir uma dica, um conselho. Poxa, peguei aqui, o cara falou isso aqui, vai agregar para mim. E eu queria ouvir de você, qual conselho você deixaria dentro dessa jornada, durante esse período que você já tem aí de parceria, de prestação de serviço, de cibersegurança, qual conselho que você deixa para quem está empreendendo, seja começando ou já empreendendo mesmo, para crescer. Vai dar certo. Não é que eu estou te dando uma fórmula mágica, porque a fórmula mágica não existe, gente. Mas está funcionando para mim e eu acho que pode funcionar para você também. Deixa esse conselho aí para quem está acompanhando. Olha, o que eu aprendi nesses anos todos, lá na prática mesmo, no operacional, que você ser honesto, você ser certo, é o primeiro ponto. Então, se você está querendo empreender, comece primeiro pela honestidade. Honestidade, com certeza. Começar com honestidade, não precisa nem saber ser muito técnico, mas se você for honesto, você falar a verdade para os seus clientes, falar a verdade para as pessoas que estão no seu conjunto, já é o primeiro passo e já te leva muito longe. Com certeza. Ter pessoas honestas juntos com você. Para estar até no mesmo propósito. Parceiros que sejam honestos, que pensam na mesma ideia. O Sérgio falou hoje de valores. Então, são valores, são pessoas de valores. E enxerguei na Start isso, valores. Então, para 2024, e para quem quer empreender nessa área e quer ir para 2024, a área da cibersegurança tem muito espaço, tem muita coisa a ser feita, muitas empresas inseguras que precisam melhorar suas estruturas, que precisam de investimento nisso aí. Então, é uma área que tem como ir. E eu acho que você usar uma ferramenta boa e que te traga benefícios juntos ali, que é o network, que é a comunicação entre os outros. Então, o ecossistema, como vocês chamam, então é muito bom. Então, se o cara quer empreender e quer um parceiro que vai te levar junto, que vai te ajudar e que quer crescer junto com você, a Start é o caminho. Então, quer trazer, quer vir para a Start é o caminho. Acho que é isso. Show, show. Wagner, muito obrigado. A gente fica muito feliz de ter te recebido aqui, viu? Muito obrigado mesmo pela sua disposição, por essa troca aqui. Para mim não tem preço, eu creio que para você, só de ouvir você falando também não e a gente fica muito feliz. E aí eu deixo um recadinho para o pessoal que está acompanhando. Dá um like, né? Exatamente. Por favor, né? Dá um like aí para nós. Dá um like, compartilhar. Compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Exatamente. E a gente vai deixar o site da WPA aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá conferir. Beleza? Não deixe de acompanhar. E galera, Startcast está rolando. Vai ter outros vídeos, acompanha. vai estar aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Falou. Valeu. Tchau. 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 Tchau.